Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1, vem pra cá que eu vou aqui no momento dizer o seguinte, eu não esqueci de quem tá nos acompanhando pelo Facebook, viu meu povo? Quero mandar um abraço pra Lia Leão, tá dizendo bem assim, amo demais esse programa, a Antônia do Carmo, bom dia, um bom dia minha querida, a todos vocês que estão me acompanhando, aí o pessoal de Tefé, olha só rapaz, o negócio não tá nem desligado aqui, mandar um abraço pro pessoal de Tefé, o pessoal de Coari, de Manacapuru, de Itacoatiara, a todo o povo amazonense! Vem pra cá comigo aqui, eu vou aqui no Daniel Barbosa, que tá só a alma dele aqui, que ele tá aqui hoje, agora eu vou contar pra você um caso que é cômico pra não dizer trágico, né? Até onde vai a criatividade para o mal, minha gente? Um ladrão teve a coragem retirar a capa do freio de mão e criar uma arma pra assaltar, só que ele se deu mal, quem conta essa história aqui é o Wanderlei Modesto Homem do Sapato Azul, na tela do Namira. Presta atenção na história que eu vou contar pra você agora, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é o cabo de um freio de mão de carro, e esse rapaz, o Tiago Passos de Souza, de 23 anos de idade, que nunca foi preso na vida, não teve o que fazer, tava usando o carro do pai, um Gol, JXO 3749, pra fazer onda na rua São João, ali no bairro de Santa Luzia. E a polícia recebeu a denúncia anônima e começou a monitorar, começou a ver o que que tava acontecendo. E chegou até o Tiago, que depois que ele foi preso, quando chegou aqui no primeiro distrito da guerra de polícia, as vítimas reconheceram ele, e ele confessa que realmente praticou o crime. Ô Tiago, me fala o que, Tiago, todo mundo tem um momento de lezeira, todo mundo tem um momento de besteira. Tu tava usando esse cabo do freio de mão aqui, usando o carro do teu pai, como é que é essa história? Tu tava fora de tio, como é que é? Nada de zenão. Mas aí tu tava vendendo os celulares que tu pegava por cem reais lá no centro, né? É isso. É? Aí quem é que eu comprei de ti lá? Foi esse não. Tiago, o que me chama a atenção é o seguinte, você é um garoto que nunca foi preso, né? Não. Não, né? Não tem necessidade disso. Tu usa droga? Não, né? O que que foi que deu na cabeça? Você me fala. Uma vez me deu uma lezeira dessa, eu casei. Entendeu? Aí peguei um chifre e descasei. Não é pra rir, não é sério. Então é o seguinte, que história é essa? Por que que tu fez isso, cara? Usou o carro do teu pai ainda? Né? Eu não tô aqui fantasiando nada, eu não tô aqui fazendo sensionalismo. Eu estou aqui, o que me chamou a atenção foi isso. Usar, ó, o cabo do freio de mão, acende a luz que apagou. Então balança, você vê se ela acende. Acendeu. Usar o cabo do freio de mão, certo? E ainda usar o carro do teu pai. Tá arrependido? Tá. As vítimas estão aí, te reconheceram. O que que tu fazia com esse dinheiro? Tu vendia cada celular por 100 reais, o que que tu fazia? Acho que tava. Acho que tava com o que? Devido? É. Como foi que a polícia chegou até o Tiago? Bem, pelo WhatsApp, várias denúncias aí que o Tiago vinha praticando assalto, disparada de ônibus, pelas UBS. O pessoal que sai de madrugada pro trabalho, ele se aproveitava da fragilidade das pessoas e fazia esse assalto aí dos celulares das pessoas, mas o carro dele foi filmado na ação e por volta das 10 horas nós abordamos o veículo dele aqui no Morro da Liberdade. Ele foi conduzido aqui pro primeiro DIP, as vítimas chegaram aqui no local, reconheceram ele. Ele também confessou a prática do delito. O pai dele é homem trabalhador, tem oficina. A esposa tá aqui, a mulher, né? A mulher tá aqui, a família. Isso mesmo, ficou chato aí pra ele aí, mas felizmente o caminho é isso aí. Gente, a polícia, ela não é inimiga da sociedade não, a polícia é amiga, tanto a militar quanto a civil. Agora, eu não tô entendendo nada até agora, mas foi feito o trabalho, as vítimas reconheceram, tá preso e vai pagar pelo crime que cometeu. As imagens são de Cheve, a reportagem de Wanderlei Modesto, homem do Sapato Azul, para o programa Na Mira. Ei! Era assim que ele agia, ó. Isso daqui não é arma não, minha gente. Isso daqui é o cacetete, mini cacetete que eu ganhei aqui. Relaxa, isso daqui não é arma não. Era assim que ele agia, minha gente. Coloca a imagem do chupetinho aqui na tela. Rapaz novo, né? Rapaz que não tinha passagem pela polícia, trabalhava vendendo celular. E aí gostava de assaltar as pessoas, teve a criatividade, opa, tem o freio de mão, opa, tem uma capa, olha, parece uma arma, vou usar para assaltar. Olha só o chupetinho onde foi parar. Enche a tela, Geséu, coloca o chupetinho em tela cheia. Olha aí, foi preso. Novo, não tinha passagem pela polícia, era uma pessoa que trabalhava e aí resolveu entrar para esse mundo da criminalidade. Agora eu te pergunto, meu amigo, se tivesse apresentado ele morto, o que eu massacrar a polícia dizendo Ah, ele não tinha passagem pela polícia e a polícia matou ele. É por causa desse tipo de pensamento que as coisas estão dessa forma. É por causa desse tipo de pensamento que as coisas são desse jeito. Ontem eu fui lá participar do treinamento do choque, meu amigo camarada errou, o camarada é punido. Ele paga pelo erro dele. Só que aqui fora, aqui na sociedade, o camarada erra, faz a besteira dele, não paga, fica impune. É por isso que a sociedade está desse jeito. É por isso que o camarada pensa dessa forma. Ah, não está dando certo não, meu dinheiro está vindo pouco. Ah, eu acho que eu vou começar a assaltar. Aí o caboclo não é punido, muitas das vezes ele é solto e aí faz o que ele quiser. Aí tem gente que tem esse tipo de pensamento. Ah, ele não tinha passagem pela polícia. Quem que disse pra polícia que ele era marginal? Deixa o caboclo desse apontar uma arma pra você, pra você mudar esse teu tipo de pensamento. Pra você ter noção do que é de verdade passar por momentos de terror. É por causa desse tipo de bandido, desse tipo de pessoa, né, que os cidadãos de bem estão cada vez mais aprisionados na sua casa. É por conta disso. E eu espero que o Chupetinha... Eu espero que o Chupetinha não volte pras ruas, mas que ele fique atrás das grades. Vem pra cá comigo, deixa eu dizer o seguinte pra você. A polícia civil traz informações sobre as prisões em flagrante de um homem denunciado por estelionato e de uma mulher por dano a patrimônio público. Ela quebrou a tornozeleira eletrônica. Só que, deixa eu te dizer, não é qualquer mulher. Não é qualquer mulher. Ela é esposa de um traficante e, claro, de um dos traficantes grandes aqui do Amazonas, que já foi preso também, se eu não me engano. Se eu não me engano, já foi preso. Tassísio Lime conta essa história aqui na tela do Namida. Cristiano Lima Martins foi preso na casa onde morava, no bairro do Tarumã. Ele era investigado por estelionato. E na casa foi encontrada uma máquina de clonagem de cartões de crédito, uma caixa com chips eletrônicos que colhiam dados das vítimas e dois notebooks. Depois de colher os dados, o criminoso utilizava um cartão virgem para clonar os cartões com um programa israelense de última geração. Na casa onde Cristiano foi preso também estava Luciana Uchoa, que responde em liberdade pelo crime de associação ao tráfico. Ela estava sem a tornozeleira e também foi levada pela polícia. Luciana é esposa de um líder de uma facção criminosa que atua aqui na capital. Essa relação indica que Cristiano possivelmente trabalhe para eles. Ela danificou a tornozeleira eletrônica, ela estava em liberdade mediante o uso de tornozeleira. Estamos comunicando ao juiz da execução penal da atitude dela de romper a tornozeleira. Bem como foi feito, nós lavramos o flagrante relativo a esse crime de dano ao patrimônio público, no qual ela pagou fiança e foi colocada em liberdade. Cristiano é reincidente pelo crime de estelionato e agora segue à disposição da justiça. Para você ver como é que é a situação, é justamente por conta disso. Ela já tinha sido presa, tinha a tornozeleira eletrônica, quebrou a tornozeleira eletrônica e estava continuando praticando o tráfico de drogas. Pagou a fiança e foi liberada. Aí o abestalhado, o burro, a topeira, está lá preso. É porque é dessa forma. Por que você acha que o traficante vai procurar seu serviço? Por que você acha que o camarada vai procurar seu serviço? É justamente para colocar você numa fria. E quando você precisar dele, tipo o Ponços Pilatos, lava minhas mãos, se cuida aí. Aí o cara foi preso, está na prisão, ela pagou a fiança, está liberada. Acabou. A polícia civil que está se esforçando, porque a lei, meu amigo, beneficia o bandido. A polícia civil está tentando alegar que ela quebrou o patrimônio, que quebrou a tornozeleira eletrônica e por isso ela pode voltar a ser presa. Sair do regime semiaberto e ir para o regime fechado. Mas, por enquanto, está aí assistindo o Namira do jeito que ela quer. Vem para cá comigo, meu povo. Olha só, tem gente nos acompanhando pelo Facebook. Tem aqui a Felícia Menezes. Bom dia, Luiz. Amo esse programa, não perco um. Manda um alô para mim. Um alô para você, não. Um abraço para você, Felícia. Tem o Dionísio Mota também. Olha, bom dia a toda a equipe do programa Namira. Bom dia para você, meu amigo. Luana Lumai Paixão. Bom dia, Luiz. Amo seu programa. Manda um alô para mim e para o Bairro da Paz. Um grande abraço para o Bairro da Paz e para a Luana. Tem também a Leni Souza. Leni, um grande abraço para você, minha querida. Vem para cá comigo. Vamos falar de coisa séria. Eu vou para o interior, tá? Vou para o interior, lá para Itacoatiara, para falar sobre um caso onde um homem foi preso suspeito de homicídio, roubo e também de integrar uma organização criminosa. Quem conta os detalhes, minha gente? É o Marcelo Bezerra, para você ter uma noção de como a criminalidade já migrou para a região metropolitana e para todo o interior do Amazonas. Coloca na tela, Duna Mirna. Exatamente, Luiz. Policiais civis de Itacoatiara, em ação, sobre o comando dos delegados Paulo Barros e Lázaro Mendes, prenderam Diego Folgaça Rodrigues, de 18 anos, no bairro da Paz, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela justiça da comarca do município. Segundo investigações, Diego integra a organização criminosa, denominada Comando Vermelho, em Itacoatiara, e tem participado ativamente de diversos crimes. Diego é investigado por ter sido um dos autores de um homicídio praticado no bairro Jauari, próximo ao posto popular, tendo por vítima o Jaraqui. Diego também é suspeito de ter praticado roubo a uma clínica de saúde, no dia 22 de agosto deste ano, de onde subtraiu dinheiro e celulares de clientes, ameaçando com uma arma de fogo. Diego foi encaminhado à unidade prisional de Itacoatiara após os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil continuará o trabalho incessante no combate ao crime, e para isso conta com a colaboração da população. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 9983-4811 e 99388-0392. Eu volto com você aí no estúdio, Luiz. Obrigado, Marcelo Bezerra. Agora deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Com o meu tempo de programa, eu pelo menos já destaquei isso aqui, a média de idade dos criminosos que estão sendo presos não passa de 23 anos. Não passa de 23 anos. É incrível a quantidade de jovens que estão sendo presos pela polícia por crime de homicídio, por crime de tráfico de drogas e por crime de latrocínio. É uma quantidade absurda de jovens. Foca aqui, baixinho. 18 anos de idade. Pira! 18 anos de idade preso por homicídio. Aí eu pergunto para você. É o futuro da nação? Você acha que ele vai se aposentar depois que ele sair? Você acha que se ele fugir vai ser para dar uma condição melhor para a família? Você acha que ele vai desistir dessa carreira de homicida? Baixinho, você acha que um camarada desse preso com 18 anos, se tiver a oportunidade de ser solto, você acha que ele vai mudar de vida? Eu falei, Baixinho, o Rui Mendes balançou também. Não entendi. Mas tudo bem. Já mostrou a opinião dele. Não vai! Qual o destino dessa garotada? Qual o destino dessa juventude aqui? A saída encontrada é no crime. Também estão liberando até bandido em segunda instância. Não vão liberar um camarada deles. Vem para cá comigo. E olha só, meu diretor é agora? Meu diretor, né? Olha só, nós falamos sobre o caso da apreensão de vários animais do México e Silvestre que aconteceu lá na Zona Leste da capital nessa noite. Quem fez a reportagem foi o Valdir Adriano. Coloca as imagens aqui, meu diretor. Isso, está aqui, a reportagem. Enche a tela aí, meu povo. Enche a tela aí, Gisela. Nós falamos aqui no primeiro bloco desse crime que aconteceu ontem, porque é um crime sim. Duas pessoas foram presas. Eram irmãos. Uma senhora de 60 e poucos anos e um outro camarada mais novo. Só que agora a gente vai falar por telefone com o Coronel Hildo Castro Silva, que é comandante do Comando de Policiamento Ambiental, que vai falar sobre as ações e o que ocorreu ontem. Alô, Coronel, bom dia. Bom dia, Luiz. Tudo bom aí a você, telespectadores da E-Tempo. Coronel, é um prazer tê-lo aqui no programa Na Mira. Agora, conta um pouco pra gente. Como é que aconteceu? A gente sabe que a maioria desse tipo de crime, né? E das repreensões que são feitas acontece por conta da denúncia. Mas como é que aconteceu a ação? Por volta de que horas que vocês descobriram e se deslocaram lá pro local? Realmente. A Polícia Militar, primeiramente, através do Comando de Policiamento Ambiental e Batalhão Ambiental, agradece principalmente a população amazonense por acreditar no trabalho da Polícia Militar. E realmente, por volta de 14 horas de ontem, um popular ligou para o nosso disco de denúncia. Você, telespectador, anote 98842 1553 ao telefone disco de denúncia ambiental. E as 14 horas foram repassadas por um popular sobre essa ação. E realmente, a gente também acredita em tudo que passa pra nós. Mesmo que for trote, nós acreditamos. Nós vamos para a ocorrência. E nessa, nós encontramos no bairro Jóis Teixeira, na quarta etapa, um casal que tinha 107 animais de toda espécie em sua residência. Eram aves, eram primatas, eram cachorros, gatos, até coatis, né? Eles tinham, na residência, no total de 107 animais em visíveis maus-tratos, né? A casa tinha um odor horrível, tá certo? Muitas fezes pelo local. Então, os animais estão realmente em maus-tratos. Nossa equipe, primeiramente, entrou em contato. Eles não tiveram nenhuma resistência em permitir a entrada de nossa equipe à residência. E vendo a complexidade da situação, nós verificamos através dos nossos parceiros ambientais. A nossa delegacia, especializados no meio ambiente, um abraço com a doutora Carla, tá certo? A nossa perita Laura, que foi pro local, o Iparã, tá certo? E os protetores dos animais, através da nossa deputada Jona D'Arc também. Nós temos esses parceiros sempre que estão conosco para um bem servir à população. Então, nós fizemos essa apreensão que foi entregue à delegacia especializada do meio ambiente e estão sendo encaminhados também para clínicas veterinárias para ver o estado de saúde dos animais. E as duas pessoas foram entregues também à DEMA para ver a parte jurídica a qual irão responder. Agora, deixa eu lhe perguntar. Eles vão continuar presos os dois, não é isso? Isso, a justiça irá responder mais tarde, mas no momento eles estão presos. Mas é claro que já há uma desconfiança de que os animais não sejam dessa dupla, né, Coronel? Até porque a gente sabe que para uma pessoa morar onde está, não é uma pessoa bem financeiramente, por conta do local, por conta de como eles foram encontrados. Então a gente sabe que esses animais não pertencem a essas pessoas. Mas já há um trabalho de investigação para tentar descobrir de quem realmente são esses animais? Com certeza, Luiz. Essa foi a primeira ação. Mas agora a competência da doutora Carla também na DEMA irá investigar a ação e com certeza irá inaudir um desfecho necessário para essa ocorrência. Não pode, vocês irão conhecer em breve. Tá ok, Coronel. Olha só, o senhor pode relembrar mais uma vez o número do disco de denúncia da Polícia Ambiental? Com certeza, popular. Você, que já é nosso parceiro, que já acredita no trabalho da Polícia Militar, anote, tá, despertador? 98842-1553. Repetindo, 98842-1553 é o disco de denúncia ambiental da Polícia Militar do Amazonas. Tá ok, então, Coronel. Muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho para vocês. E olha só, o programa Namira agradece a participação e, claro, acredita sempre no trabalho da Polícia, viu? Muito obrigado, Luiz. Em nome do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, agradecemos também a você por abrir esse espaço para que nós possamos também divulgar as ações da Polícia Militar através do Comando e Batalhão Ambiental. Tá ok, Coronel. Um abraço. Olha só, minha gente, é dessa forma que a gente trabalha. Meu amigo, a gente precisa tirar todas as dúvidas e, é claro, dá vez e voz à população. Então, você, vou relembrar novamente aqui, você que tiver alguma informação sobre o cativeiro montado, se você tiver alguns sinais de que algo está acontecendo com alguns animais em uma casa, em casebre, em quintal, em terreno, onde quer que seja, entre em contato com a polícia neste número aí, ó. 8842-1553. Eu vou para o rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Não sai daí. 8842-1554.